Voltei né? Demorou. Demorou. Não tem nada, guys. Passou. Três. Vina, cola que eu vou bangar pro cê. É pra B1. É pra B1. Vina, me baita do 3D. Me baita do 3D. Me baita do 3D. Tá vindo. Tá vindo. Coloquei 3D. Abre, abre. Tá B1. Vou bangar pro cê. Vina, piscina. Banguei piscina. Marca B, Vina. Marca B. Tá nip, piscina nip, piscina nip. Banga aqui, vira. Banga aqui, banga banga banga. Banga. Nossa! Que team play, Vinão. Cê é louco, moleque. Cê é louco. Jogaram demais, jogaram demais. Vamo caralho. Mano, eu vou puxar um...